O canto, a reminiscência A música tomba nos precipícios de Wagner, anda sobre letras sombrias, liga as redes, o transe, os monumentos, os remos e as rimas genesíacas. A água ardente rumando entre a proa e a popa, ao ocidente, ao espírito de Deus, às nuvens, à neve e ao mercúrio. Um barco deslizando. Sempre ouvi falar da cabeça vazia, da vertigem e do corpo que se despanha em sereníssimos acúfanos, sobre um branco alfabético que movimenta o sono, revolvendo as sílabas roxas como entranhas, horas de pedra. Algures, um silêncio inventado, outra forma de existir, o corpo hesitando escrevendo o canto, a reminiscência. Por vezes, tenho pensado que poderia escrever o meu lugar, quando inóspita era a matéria, na magia geológica de estratos simplificados, vazando as rosáceas, o vazio entre as letras, porque a terra ardia pelo seu centro doloroso, sobre pálpebras, orquestras negras, e as que chego à imagem exata do meu rosto, ao terceiro lado da valquíria. A minha vida era redonda como uma papuela, rompendo todos os textos. Tremia de medo. A relva tinha joelhos tímidos. Os meus olhos voavam. Eu era uma chama ou uma descida, exaltando o sangue e os ritmos ocultos, o corpo, os meteoros, deslumbrados arco-íris, sonhos peterificados, e a matéria luminosa de todas as metamorfoses.